E aí, vem geral com a mão pra cima Aqui é diferente da música do crioulo Se a maconha for da boa, a ideologia tem que ser melhor ainda Vem geral com a mão pra cima, a batalha não é rolê É a concentração da gangue, dos periféricos mais sinistros do planeta Terra É Pauli e Luizinho, é Luizinho e Pauli O bagulho vai ser doido Geral, geral, geral é porque toda quarta-feira vai um pro hospital Isso é batalha do que? Batalha do terminal É porque toda quarta-feira vai um pro hospital Onde é que você tá? Batalha do terminal E vem no outro, bota ele caralho Bota ela caralho Mata ela, caralho, tudo bem Esse é o momento que eu posso brincar sem entrar Realmente é o terminal, vai um pro hospital Seu estado terminal, depois que vem me trombar Por isso mesmo que agora você vai pro ar Como se você fosse até a equipe Rocket Porque você tá ligado, eu tô na poliposite Você é poli, só que tá travando mais do que um pocket Entendeu? Mas tudo bem Eu não tenho um verso que é da antiguidade Mas na verdade a antiguidade é algo que é bom que eu tenho na minha leitura Quando eu tô na minha cidade que, de verdade Ó o beat virando e o Lauzzi, caralho, ele sabia Ele sabia, mas tá tudo bem Você sabe que a rima é boa e dessa forma a gente encaixa sem heresia A sua rima é boa mesmo, pode crer Mas acho que essa decorada aí Tá mal de improviso, né? Tô nem aí porque você falou Sou mesmo a Rocket Porque eu sou mesmo a poliposite Você tá escorregando no escorregador E vai ficar muito louco com as minhas ideias Naturalmente você vai se perder Porque é tudo improvisado Você tem que aprender Mandar errar feio Você não sabe mandar E não pode falar Se você tentar Você vai morrer E eu vou te matar Será que com todo amor Eu tô no escorregador Então da rima agora já não se esqueça Acho que você tava no escorregador Pra tá travando assim Escorregou e bateu a cabeça Não, não é não Mas tá tudo bem Desse jeito eu vou falar Que eu sou perverso Tô deslizando Não tô no escarrogador Pois é só no bicho que eu desisto nesse best Caralho, pode crer Você mandou a boa agora Mas eu não me questionei Porque eu mando sempre a na hora Vamos lá Se eu bater a cabeça Eu vou virar uma mãe de santo E vou te jogar na vala E te matar Nesse instante Realmente é agora Você vai mandar na hora E por isso mesmo Que eu tô no meu momento E eu não desacredito Da adversária Pois eu não tô no na hora Mas sem tamanho Não é documento Não é não E eu entendo Por isso mesmo Que é o na hora Essa que é a verdade E eu tô mostrando Com a minha qualidade Que o meu verso E minha rima É minha identidade Só pode crer Eu já tirei a identidade Lá no na hora Também Mas isso não importa Porque todos somos mortos por ele Isso não importa Se é dia dos namorados Também isso não importa O amor é bom Mas às vezes não É não E fale 3, 2, 1 Rima 3, 2, 1 Rima Eu tô no momento Do nada Ela puxou um assunto De dia dos namorados Parece que alguém aqui Tá com ressentimento Mas Tá tudo bem Sem caô É que ela quis falar Até do amor Então agora Eu te dou uma dica Agora já não complica E do peito Tira todo esse rancor Como que eu vou tirar A minha cirina aí Porque eu tô precisando Posso vomitar Na tua cara Todo esse rancor E aí eu vou tá te matando Essa raza então Porque você tá pegando Muito mal nessa rima Rima decorada Tô cansada Melhor voltar pra casa Da tua prima Barulho pro primeiro rander Quem achou que foi superior MC Pony Barulho e mão pra cima E diferentemente Quem achou que foi O mano Luizinho Barulho e mão pra cima Luizinho a zero Porém tudo que vai Volta DJ descobridor Dos sete mares no beat Solta aquela pedra O homem que conhece Aguilario na pupila O homem que conhece É dia dos namorados É É Eu vou chamar É pra cair no bug Bang Bang O que vocês querem ver Bang Bang Vai rolar o Bang Bang O que vocês querem ver Bang Vai rolar o Bang Bang O que vocês querem ver Bang Mas aí você tá enganado Precisa aprender Vou te mandar logo a minha rima São três sim, porque eu sou duas Então é melhor você se corrigir nessa sua rima Mas não importa, vou te atacar agora E aí esse beat é bom, então vou te mandar a rima Tá tudo bem, é sujeito, interpretação, ponto de visão Tu acha o beat ruim, acho perfeito Mas tá tudo bem, cada um com a sua dificuldade Nessa verdade, demonstra a veracidade Por isso mesmo que eu tô na rua Puxando o verso, cê falou que você era até duas Não tô entendendo, joga até o sangue vermelho Cê tá rimando comigo, não de frente com o espelho Justale, três, dois, um Pode vende do espelho, pode ser talvez Se você entendeu o que eu tô falando Mas é que não importa se eu tô dentro de frente Vende do espelho, eu tô rimando sempre melhor Porque eu me olhando, eu fico muito feliz Se eu sou linda, isso não importa E a ideia vem Mas você também é Então tamo junto Mas creio Tudo bem, mas eu fiz, eu vou além Te vendo, você fica muito feliz Garanto que eu fico também Tudo bem, tu é fênix, eu não tô a esbo Já que tu é fênix de volta Quero ver teu fogo mesmo Até porque eu converso o seu assunto No estatuto A gente tá querendo ver se tu é isso Viva de três, dois, um Ele puxou pro romance Daria se não tem a consumir Pra querer ganhar a batalha Tudo bem, pode usar isso aqui contra mim Pode ir Só pra ganhar a batalha e tudo aí é o que veremos Eu tô dentro de cima de você A batalha é o de menos GOL! 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 Eu venho aqui falar Acho que só houvesse hora de finalizar O Cristiano tá ganhando Isso é Isso é Muito barulho pra batalha Atacante inato Ô rapaziada Vamos fazer silêncio aí O silêncio é uma Vamos lá Que achou que o Luizinho ganhou o segundo round Barulho e mão pra cima Que achou que foi Barulho e mão pra cima É isso aí O Luizinho tá lá Muito barulho para a MC Pony Atacante inato